Item 4, processo 48.516.19.2014.31. Aprovação da alteração das regras de comercialização de energia elétrica aplicáveis ao novo sistema de contabilização e liquidação apresentadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para compor a versão de julho de 2014, a versão 2014.2.0, consolidada após contribuições apresentadas na audiência pública número 15 de 2014. Diretor relator, doutor Reive Barros. Em 28 de fevereiro de 2014, a CCE, através da carta CT 063.2.2014, encaminhou a proposta de alteração das regras de comercialização de energia elétrica, versão 2004.2.0. As alterações de cunho regulatório e de mais aprimoramento recaem sob os seguintes modos. A. Medição contábil, B. Garantia física, C. Contratos de ressarcimento, E. Penalidade de energia, F. Cálculo de desconto aplicado a TUSD e TUSD, G. Reajuste da receita de venda de CCAR, H. Contratação de energia de reserva, I. e glossário termos barra de interpretações em relação de acrônomos. Em 3 de abril de 2014, a CCE, através da carta 026.1.2014, encaminhou nova proposta de regras, versão 2014.2, em substituição àquela enviada anteriormente. Entre 24 de abril e 9 de maio de 2014, as propostas foram submetidas à audiência pública. E em 4 de junho de 2014, a superintendência apresentou a análise das contribuições recebidas e encaminhou o processo para a delegação da diretoria. É o relatório. Procuradoria. Traço aqui de aprovação do conjunto de regras de comercialização de energia. O fundamento legal está no artigo 2º da Lei nº 10.848, nos artigos 1º e 2º, Decreto nº 5.163, com pertença normativa da ANEL para a matéria, no artigo 3º, inciso 14, da Lei nº 9.427, matéria precedida de audiência pública, por força do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.427, procadrizo a minuta do texto normativo sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Foram recebidas 83 contribuições de 11 instituições, sendo elas a Associação Brasileira de Comercializadores de Energia, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a Associação Brasileira de Empresas Geradoras de Energia Elétrica, a Associação Brasileira de Produtores Independentes de Energia Elétrica, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, EDP Energia do Brasil, Electro, Eletricidade e Serviço, SA, Grupo CPFL, Neoenergia, Simple Energy e União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Detalho a seguir os temas indicados pela SEM com relevantes questões conceituais e aqueles que foram aperfeiçoados. Primeiro, as questões conceituais. No caso do faturamento e ressarcimento do ICCAR por disponibilidade. A Abrade e a Neoenergia propuseram a expedição de norma, resolução, regra ou procedimento de comercialização, que veste sobre o tratamento da liquidação de ressarcimento, de modo a respaldar a prática correta e uniformizar o procedimento, tendo em vista a devida conduta contábil e regulatória. fundamentam a contribuição no fato de que o modo de ressarcimento não contempla a forma como os valores a serem ressarcidos pelos agentes vendedores deverá ser efetuada, contida somente em notas técnicas da ANEL e comunicados da CCE, ocasionando incertezas sobre quando a pendência financeira do ressarcimento será quitada. A SEM apresentou o entendimento de que não é competência da ANEL a expedição de normas que regulem a matéria referente ao modo de faturamento de contratos. Por isso, não há que se falar em resolução, regra de comercialização ou procedimento de comercialização para tratar da citada matéria. Apesar da compreensão de que possa estar ocorrendo alguma conduta inadequada no faturamento do ICCAR por parte dos vendedores, entende-se que alguma orientação, quando cabível, deveria ser emanada pelo competente órgão tributário, seja ele estadual ou federal. Com relação à alegada inconsistência contábil, a SEM discutiu o tema com a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira e identificou que a Superintendência publicará despacho elucidando o tema quando da apuração da conta de compensação de variação dos valores de itens da parcela A para o próximo ano. Com relação ao ressarcimento por geração abaixo do despacho do INS, a Simpo Energy e a APIN encaminharam contribuições relativas ao cálculo do ressarcimento por geração inferior ao despacho do INS devido pelos geradores comprometidos com o CCAR por disponibilidade. a SEM esclarecer o que o tema está fora do escopo da audiência pública 015-2014. Entretanto, efetuou algumas considerações sobre o tema em função da diversidade de pedidos de agências encaminhados para a agência, no sentido de atenuar o valor do ressarcimento por geração inferior das partes do INS. Dentre as contribuições, destacam-se os pleitos. Primeiro, calcular o valor do ressarcimento, utilizando o valor médio de geração mensal ou por semana e patamar. Segundo, que a geração verificada acima do requisito do INS no Centro de Gravidade da ADOM seja liquidada em favor do gerador, a fim de compensar futuras indisponibilidades do CCAR de leilões anteriores a 2011. E terceiro, retroagir o pleito do item 2. A partir das contribuições apresentadas, a SEM, através da nota técnica 055-2014, concluiu que, quanto ao pleito do item 2, a proposta pode ter mérito, mas dado que o tema não estava incluso na abertura da referida audiência pública, impacta economicamente a parte compradora. Ele deve ser analisado em audiência pública específica, pois depende de análise mais abrangente. Ademais, a superintendência informou que o tema vem sendo tratado em processo específico, e o processo é o 48.500.0028.26.2014.11, que estabelece a possibilidade de compatibilização de forma de entrega de energia do CCAR por disponibilidades de leilões realizadas antes de 2011, com os do CCAR de leilões realizados posteriormente, que pode abarcar também as contribuições do item 1 e 2. Com relação a temas que sofreram o aperfeiçoamento, a alteração da apuração da receita variável de usinas eólicas do 2º LER para usinas signatárias do aditivo ao CER, em caso de alteração da fórmula de cálculo da receita variável de eólicas do 2º LER, a SEM esclareceu que, na eventualidade de novas decisões do Ministério da Energia, que apresente condições de eficácia, a Câmara deverá solicitar a ANEL a autorização para a operacionalização das regras dos respectivos casos. Quanto à inclusão da estabilidade termoelétrica à GNL em condições de constroi-net-off, após as contribuições desta audiência pública, seguiu mantida a modificação introduzida quando da sua abertura, qual seja, a de pagar receita variável para as usinas termoelétricas movidas à GNL afetadas por restrição de operação em constroi-net-off. Segundo a SEM, a tal alteração pode gerar comportamentos indesejados, quais sejam, Primeiro, o agente não se preocupar em diminuir a quantidade máxima de área de combustível, já que o pagamento, de qualquer forma, haverá de qualquer forma, ou o agente obter êxito na diminuição da quantidade máxima de área, mas não informar a ANEL ou a própria CCR recebendo o pagamento em duplicidade, tanto pelas regras quanto pela diminuição do combustível. Não se está supondo que o agente terá tais comportamentos, mas diante da possibilidade de que um desse cenário ocorra, a ANEL deverá monitorar a situação. Na opinião da SEM, o pagamento da receita de venda para usinas nessas condições deverá ser feito automaticamente, e a SFG deverá analisar o contrato de combustível, exigindo ao gerador a comprovação de sua diligência para diminuição da quantidade máxima de área contratada de GNL, bem como a manifestação formal do fornecedor. Observa-se que, tanto na audiência pública 124 de 2013, quanto na audiência pública 05 de 2014, as demais usinas termoelétricas movidas a combustível fóssil não se manifestaram, e, portanto, a particularidade só foi incluída nas regras para as UTEs movidas a GNL. Além disso, os efeitos da alteração devem ter efeitos retroativos com início desde a revisão das regras provenientes da audiência pública 154 de 2013, através da Resolução 601 de 2014, ou seja, desde que a contabilização de janeiro de 2014. Da implementação da Resolução 595 de 2013, que estabelece as condições para a contratação de energia elétrica em caso de atraso do início da operação comercial da unidade geradora, ficou estabelecido que a relação, a álgebra referente à Resolução 595 de 2013, não foram encaminhadas contribuições no âmbito da audiência pública 015. Assim, realizou a análise das alterações dispostas no descritivo conceitual e nas próprias regras algébricas que constam do submódulo da audiência pública e não encontrou inconsistência. Entretanto, a superintendência constatou a ausência de um acrônomo essencial para a realização dos cálculos dos critérios de repasse nos casos de atraso nos termos do inciso 2º do artigo 2º da Resolução 595 de 2013. O acrônomo PLD médio, que era calculado do modo de ressarcimento, foi excluído daquele modo devido à implementação dos ajustes decorrentes da revalgação da cláusula 14. Porém, uma vez que tal acrônomo ainda é necessário, a SEM propõe a sua reinserção. Quanto à explicação dos ajustes decorrentes de deliberação dos casos CCE, ADCSS, na abertura da audiência pública 15 de 2014, a SEM sugeriu a seguinte descrição para o acrônomo ADDC, ajuste decorrente de deliberação do Conselho de Administração motivada exclusivamente por decisões judiciais ou da ANEL, a ABRAD, a PIN e o Grupo CFL também apresentaram sugestões para a descrição do acrônomo. A CCE esclareceu em sua contribuição que a redação proposta originalmente, qual seja ajuste decorrente de deliberação do CAD, decisões judiciais ou administrativas, é mais adequada, tendo em vista que, por vezes, são necessários outros ajustes na contabilização. Tais ajustes podem ser decorrentes. Primeiro, da necessidade de tratamento diferenciado ou situações não previstas nas regras. Segundo, para dar efeitos na recomposição de laços previdos na resolução 5.3.1.2012. E terceiro, para dar efeitos de laços da resolução nº 545, entre outros. Com base na justificativa da CCE, a SEM julgou adequado não restringir a utilização da variável pelo CAD. Assim, fica mantida a proposta original da CCE, qual seja, ajuste decorrente de deliberação do CAD, decisões judiciais ou administrativas. Nesse caso, será necessário somente um aperfeiçoamento na ferramenta de divulgação de resultados de informações, para inserção de um descritivo sucinto que permita aos agentes a identificação da alteração realizada por ADDC. Quanto a correções do módulo de energia de reserva, a CCE propôs ajustes em consistências algébricas identificadas no módulo de energia de reserva. Serão ajustadas as álgibras relativas à apuração do ressarcimento e da receita retida de usinas à biomassa do 4º LER, especificamente quando dá a liberação de operação comercial das usinas em data próxima da apuração da contratação de energia de reserva e a apuração da receita líquida dessas usinas comprometidas no 3º e 4º LER. Diante do exposto no que consta no processo 48.516-19-2014, dígito 31, voto por 1º, aprovar as alterações nos módulos das regras de comercialização, medição, contábil, garantia física, ressarcimento, penalidade de energia, cálculo do desconto aplicado a TUSD e TUSD, reajuste da receita de vendas de CCR, contratação de energia de reserva e glossário de termos, barra interpretações e relação de aclombos, nos termos da nota técnica 05-2014. Segundo, determinar a CCE que apresente a aprovação do ANEL em único bloco até agosto de 2014 e a proposta de revisão dos procedimentos de comercialização que eventualmente devem ser alterados em decorrência dessa versão de regras, das versões anteriores de determinações regulatórias, ajuste o módulo glossário de termos, barra interpretações e relação de aclombos, seja ajustado para contemplar as alterações objeto dessa audiência pública. Excepcionalmente, divulgue o resultado do processamento de contabilização das operações relativas ao mês de julho de 2014, antes da aprovação pela ANEL, das recomendações e eventuais aperfeiçoamentos constantes do relatório de auditoria, promova os efeitos relacionados com a correção exposta na secção 3.4 da nota técnica 554-2014, da inclusão das particularidades de termoelétricas AGNL em condições de constrater off, voto também por determinar a superintendência de fiscalização de geração, que fiscaliza a diligência do agente gerador com GNL como combustível para diminuição da quantidade máxima de área contratada, com vistas a observar se ocorreram um dos Senados expostos no parágrafo 46 da nota técnica 554-2014 e, em caso positivo, tomar as devidas providências em conjunto com a SEM e com a CCE. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por aprovar as alterações nos modos de regras de comercialização e demais providências na forma que acabou de ser relatado pelo doutor Reib. Grasso. Vamos lá.